Toronto é grande metrópole do Canadá. A cidade estende-se por uma área imensa nas margens do lago Ontário. Vista cá de cima, parece não ter fim. É um cenário gigantesco feito à escala americana. Os arranha-céus estão quase todos concentrados no distrito financeiro, mas a paisagem diz muito pouco sobre esta cidade. É preciso descer à rua para ficar a conhecer este porto de abrigo de imigrantes. Nenhuma cidade canadiana tem tantas pessoas a viver juntas, mais de 3 milhões. Mas é fácil encontrar gente dos quatro cantos do mundo. Como o libanês Jamal, o vendedor de rosas com um fraquinho puxarutos. Ou mais à frente, Teresa, emigrou da Polónia para arriscar tudo no negócio de comida rápida, bem ao gosto local. No dialeto dos índios Huron, Toronto é a palavra que traduz ponto de encontro. Mas para descobrir gente de Macau perdida neste imenso local de encontro, é preciso procurar melhor. O bairro português de Toronto é um dos locais preferidos da comunidade macaiense. Lourenço Conceição é o presidente da Casa de Macau aqui em Toronto. Gosta de pôr as conversas em dia com os amigos, à volta de um vinho português e um leitão de bairrada à moda do Canadá. Como sempre, o local escolhido é no quarteirão português. Não há um único cliente aqui que não fale português. Os empregados, a comida, até a bica fazem lembrar Portugal. Ao sotaque suriano ou transmontano, mistura-se também o português com o assento dos macaienses. A comunidade é demasiado pequena para ter uma expressão própria. A Casa de Macau, de que Lourenço Conceição é presidente, tem pouco mais de 200 membros. E os típicos costumes macaienses acabam diluídos entre os 200 mil imigrantes de Portugal que vivem em Toronto. Vancouver, na costa oeste do Canadá, foi o primeiro destino neste país para os macaienses que atravessaram o Pacífico. É uma cidade que cresceu, mas soube manter ainda os hábitos de província. O desenvolvimento das últimas décadas tem a marca da comunidade chinesa. O mercado imobiliário aqui é dominado pelos empresários de Hong Kong. Chinatown é só a face visível da influência chinesa em Vancouver. Neste bairro, mais de 50% da população é asiática. O cantonense, mais falado do que o inglês. É um ambiente familiar para os macaienses de Vancouver. O casino da rua principal traz à memória outros jogos e a terra que deixaram para trás. Sérgio Pinas chega a Vancouver no final dos anos 60, depois dos tumultos da Revolução Cultural em Macau. Na mesma altura, pela mesma razão, milhares de chineses trocam Hong Kong pelo Canadá, à procura de uma segurança que parecia ameaçada. É uma vaga de imigração que dá a esta cidade a alcunha de Hong Kong River. Quase 30 anos depois, Sérgio tem perguntas sem resposta sobre quem é afinal. Um português do Oriente ou apenas outro imigrante asiático, numa terra de imigrantes asiáticos? A resposta está do outro lado do oceano, onde os macaienses sempre viveram entre o mundo chinês e a herança portuguesa. Um destino feito pela história repetido no Canadá, onde os filhos de Macau continuam a viver ao meio do mundo. Onde os filhos de Macau continuam a viver ao meio do mundo. Onde os filhos de Macau continuam a viver ao meio do mundo. Onde os filhos de Macau continuam a viver ao meio do mundo. Amém. Eu vim aqui em 1981, de Hong Kong. Eu vim aqui. Germano Ribeiro faz parte de uma segunda leva de macaenses que chega ao Canadá, nos anos 80, quando a entrega de Hong Kong e Macau à China começa já a adivinhar-se. Durante 50 anos, o Dr. Ribeiro teve consultório médico em Hong Kong, até ao dia da reforma. A convite do filho, decide deixar para trás as incertezas de um processo de transição que dava então os primeiros passos. Em Vancouver, sente-se em casa. Veio encontrar aqui uma cidade marcada pela influência de sucessivas vagas de imigração de Hong Kong. Em esta cidade, de cerca de um milhão de pessoas, em Vancouver, 17% são asianos. Agora, se viremos para outra cidade aqui, é o que você pode dizer. E Macanese? Macanese, talvez um milhão de bilhões. Aos 80 anos, continua a viver num apartamento a dois passos do centro da cidade. É um caso raro. A maioria prefere as espaçosas casas dos subúrbios. Vivo sozinho, desde que a mulher faleceu já no Canadá. Conheceram-se em Hong Kong, onde o Dr. Ribeiro nasceu, filho de um Macanese que emigra para a colónia britânica. No dia do casamento com Alice Artingdale, uma cidadã inglesa, já as tropas japonesas tinham ocupado Hong Kong durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu decidi que eu vou marcar minha esposa, Alice. Nós temos que fazer isso de fazer com a camada da Happy Valley para a Roma Cathedral, na Cane Road. Agora, isso significa uma hora ou so de camada. E eu estava esperado que minha esposa iria ser chamada por os japoneses, e tira-cira-cira-cira-cira-cira-cira-cira. Então, nós decidimos fazer isso em uma forma que ela iria ser guardada do Japoneses. Nós tínhamos entre nós, irmãos, irmãos, irmãos e irmãs que tinham portugueses passaportes. Então, eles estavam no grupo, eles estavam no front do grupo, e ao longo da rua, eles estavam chegando e encontram os japoneses, os japoneses sentirem postes, e eles estavam stoppando você. E nós tínhamos que fazer o usual, bowing três vezes antes de eles. Mas a minha esposa, a minha amiga, a minha amiga, naquela época, estava mantida no back, e nós lhe dissemos portugueses, portugueses. E então, nós conseguimos chegar ao católico católico. Nós estamos casados lá no 8º de agosto de 1942. Quase esquecido de Macau, este episódio faz Germano Ribeiro pensar nas origens. Decide partir com a família, para o refúgio em que se tinha transformado o território sob bandeira neutral portuguesa. Durante quatro anos, este macaiense vive pela primeira vez na terra dos pais. E é em Macau que acabam por nascer os dois filhos do Dr. Ribeiro, os mesmos que um dia mais tarde haviam de trazê-lo para o Canadá. É na altura da guerra que muitos macaienses ficam a conhecer a terra das raízes. Nathalie Santos trabalhava numa loja de música em Hong Kong na década de 40. Quando a guerra começa, segue o mesmo caminho que o Dr. Ribeiro. Mas para Nathalie Santos, Macau nunca foi uma terra estranha. A viver em Hong Kong, as férias do verão eram passadas com o primo, Zecas Vidigal, com casa na Praia Grande. Reuniões de família que deixam uma forte impressão na jovem Nathalie, então com nove anos de idade. Aprende português por vontade da mãe, senhora da metrópole, casada com o macaiense. A gente de Hong Kong falava muito patois, sabe? A minha mãe ficou aqui um pouco esquisita, porque a mãe que não falava em português, a gente julga que a mãe sabe botar um ar assim qualquer. A mãe, devagarinho, falava em maciência também. Com os parentes do meu pai, que estavam mais em Hong Kong. A mãe, quando estava de gênio, falava sempre em português. Quando era criança, minha mãe queria que eu vá para a Liga Portuguesa, para aprender português. Então eu fui aprender português por quantos meses. Mas a Liga Portuguesa pediu-me tocar piano, tocar vira, para eles quando dançarem, sabe? A tocar piano e a falar português, Nathalie Santos deixa Macau no final da guerra para regressar a Hong Kong. É esta experiência da guerra que marca para sempre toda uma geração de macaienses. A mudança é encarada com pessimismo. A condição de refugiados dos primeiros anos faz da estabilidade um objetivo de vida. Por que você saiu de Hong Kong em 1981? Como eu disse antes, nós fomos muito desculpados do regime de comunismo quando eles vão ter em Hong Kong em 1997. E nós pensamos que nós vamos vir aqui e se derrubar de nós. E também, para os jovens, eles poderiam começar a viver aqui e trabalhar aqui. Mas o destino acabou por ser Vancouver, uma cidade onde a comunidade macaiense faz o que pode para manter vivas as tradições que trouxe da terra. Rick e Lise Rosário estão há mais de 20 anos no Canadá. Fazem parte de uma das duas associações de Macau que existem em Vancouver. Mas nenhuma delas tem uma sede. Hoje, a reunião improvisada é no escritório da presidente. Fernanda Oh fez um esforço e arranjou espaço no gabinete do notariado que dirige. Aqui, nesta sala, estão pelo menos três gerações de filhos de Macau. Os mais novos já nasceram no Canadá, outros em Hong Kong, alguns em Macau. mais do que manter os hábitos, estão a tentar primeiro descobrir uma identidade comum. As pessoas me perguntam, o que você é? Então eu falo, eu sou portuguesa. Não, não, eu sou maconese. E nós falamos, é o portuguesa maconese? Ou é o maconese portuguesa? Eu acho que estamos um pouco confusados. Mas, sabe, isso é basicamente como se tornamos. Na confusão de viver ao meio de dois mundos, mas sempre diferentes de um e de outro. E aqui no Canadá, uma sociedade de muitas culturas, essas diferenças são ainda mais importantes para manter uma identidade. A linguagem é a soul of a nation ou de uma comunidade. É o que nos faz que nos faz que faz as pessoas da comunidade similar. É um meio de self-identificação e que nos faz de pessoas que não falam o mesmo idioma. E eu acho que maconese, o maconese é a linguagem, a linguagem da nossa comunidade. E eu acho que mas já são muito poucos os que falam o velho dialeto. apesar da associação de que Fernanda é presidente, oferecer agora aulas de patois para evitar a morte natural de uma das mais típicas marcas da cultura maconese. Em Vancouver, as duas associações de Macau não têm mais de 200 membros cada uma. Há mais maconenses, mas nem sequer têm contactos com estas associações. E ao certo, ninguém sabe dizer quantos são. Vivem integrados na sociedade canadiana ou acabaram por ser absorvidos pela vasta comunidade de imigrantes chineses. Muitos de nós se sentem bastante em casa com a cultura chinesa. A cultura chinesa podemos falar muito de cantonese. E nós falamos que eles são de Macau, chamamos de maconenses, mas nossos caminhos também têm muitos caminhos de maconenses chineses. Toronto é uma cidade diferente. Aqui, a imigração asiática é novidade dos últimos anos. As grandes comunidades estão estabelecidas há décadas e vieram quase todas da Europa. Ingleses, italianos e muitos portugueses. 200 mil ao todo. Os macaienses, pela afinidade da cultura e dos gostos, funcionam como uma pequena parte da comunidade lusitana. Mas os macaienses têm morada própria, a sede da Casa de Macau, instalada numa sala de um edifício moderno nos arredores da cidade. Aqui, vem desaguar todas as memórias e é aqui que os macaienses mostram todas as diferenças que os separam do imigrante vindo de Portugal. Há bilivás o seu pai? Isso sabe, é? Eu acredito. Eu acho. Eu acho. É? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Ui. Você vê, você não tem essa foto porque eu sou idoso. Não sou tão idoso. É por isso. Uau. Eu sou o idoso. Para os mais novos na sala são apenas rostos do passado numa velha fotografia. Mas Carlos Conceição conheceu-os a todos. Nasceu em Macau, viveu e trabalhou em Xangai. Torna-se uma figura conhecida em todas as festas com uma paixão assumida por carros e raparigas bonitas. Até decidir assentar longe da terra onde nasceu. Com 85 anos, Carlos Conceição é a memória dos macaienses de Toronto. Na altura, não havia televisão, quase que não havia rádio para se dizer. O que é que nós... É. O que é que nós... Ai, vai lá. Está a entrar comigo agora. Não, eu nem dizia que a família tinha não sei, os outros. Ah, sim? não tinha... Bom, isso, em parte, em parte, ele tem razão. Não havia, não havia televisão nem rádio, de forma, o que é que o nosso vai surgir. Naturalmente, tem um filho. Conta a história de uma Macau que James Anoc nunca conheceu. James nasceu já no Canadá. O pai, José Anoc, faz parte deste grupo. Deixou Macau nos anos 60. Humberto Madeira de Carvalho, outra geração com memórias bem mais recentes de Macau. Pessimista até à medula, Guilherme Silva continua a ter miragens de uma Macau com juncos no Porto Interior. Todos muito diferentes, mas sabem que quando se juntam, marcam a linha que os divide das várias comunidades de imigrantes de Toronto, mas a vontade de manter uma identidade própria não chega numa terra de imigração. de Macau. They can be strong now But how will they be one generation from now How will they be two generations from now It's going to be the same here It'll be the same everywhere But why we're unique here Is that we don't have the new blood coming in all the time If you look at the Italians They have more Italians coming over here Or any other ethnic group The Chinese More reinforcements are coming here And you have that continuation There's always people that are coming over That have the strong linguistic ties Strong cultural ties They still can reinforce heritage But what we have here Will that happen? Are we seeing Now we've just started But is it also the start of the end? That's the scary part The Chinese influence is overwhelming Overwhelming Okay Here We are so far away We crave for means or something like that That we stick together Not over there Why not? Why not? Baha will always be alive Listen As long as one of us is alive You're discussing the fact that this might be the beginning of the month Because The mechanism of culture is a fusion of Chinese and abortion together And The further away you get from that place where it began The more diluted it becomes No matter what you try and do So this is I think Just another step further down the road So Macaense Concentre Macau Abder Abder Macau É uma promessa feita longe de Macau Por quem também escolheu partir No inverno o sol põe-se muito cedo nesta latitude Às 5 da tarde É já noite cerrada O clima da América do Norte É só mais uma das mudanças que os macaenses têm que enfrentar aqui Mesmo assim, Lourenço Conceição não abdica de uma partida de ténis ao fim do dia Um dos hábitos que ainda resiste dos tempos de Macau Ola, 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 ola Então Então como foi o ténis? Foi bom, foi bom Ganhaste? Ganhei, ganhei, ganhei Ainda não perdi nada Ainda não perdi nenhum cedo até agora O frio, já tínhamos ouvido falar O inverno, rigorosíssimo Com temperaturas negativas Mas isso está bem Aqui, depois de anos, cheguei à conclusão De que aqui no Canadá Tudo isso contribui para que as pessoas façam Ou se dedicam mais a uma família A uma vida familiar Daí que as casas têm todas as condições Para, digamos, reter as pessoas dentro da casa É uma coisa boa? Sim, senhora Pode parecer uma coisa má? Não sei Quer dizer, porquê que acontece isso? Naturalmente porque isso deriva do facto De termos aqui um clima muito rigoroso no inverno O clima não é a única mudança Que o casal Conceição encontra Quando chega ao Canadá em 1976 Habituado ao ritmo calmo dos dias de Macau Durante mais de 10 anos Lourenço Conceição Ganha a vida como corretor da Bolsa de Toronto A maior da América logo depois de Nova York A mulher, Cecília Trazia um trunfo que tornou tudo bem mais fácil Eu consegui logo trabalhar O trabalho pouco depois da minha chegada E como vinha preparada Porque eu estudei na Inglaterra De maneira que a língua Não tive esse problema com a barreira da língua Hoje estão os dois reformados Os primeiros dias no novo país Não passam agora de memórias No álbum de recordações Mas para Maria e Fernando Meira O desafio da adaptação só agora começou Estão em Vancouver há menos de um ano O emprego na programação de computadores para Fernando Estava garantido à chegada A principal preocupação A escola dos filhos O Nuno e o Nelson Cá no Canadá é um país Que são virados em imigrantes Já tem todo o sistema de comunidade Portanto tem já impressos próprios É só para encher os impressos Ir até um sítio registar E automaticamente no dia seguinte Eles estavam na escola Portanto era uma coisa muito difícil Estou a tomar essa decisão Saírem da vossa tenda E vir-me para a comunidade Muito feliz Então muitos Meus gostos Depois de um ano e tal Estou a tomar essa decisão Muito feliz Portanto eu penso que Há uma grande mudança Eles já vão fugir Quer ficar em Macau Quer ir a Portugal Quer em qualquer parte do mundo Uma grande mudança Vamos ter que ver E portanto Entre as três decisões Ficar, não ficar Pensámos que nos anos juntos Portanto Chegamos à conclusão Que a noidad Se calhar é melhor Que o futuro dos filhos E foi assim que decidimos Na altura Quando tivemos que tomar Uma decisão Por exemplo Se eu me leio O facto de integração É onde as pessoas Podem optar Localização Integração E se for De qualquer forma Não é comigo Entre localização E integração Nós pensámos Portanto A nacialidade Não sabíamos de nada Escolte o que ele Não sabíamos de nada Quer dizer Optar pela localização Também era muito útil Certo Porque não temos Dados concretos E com o tempo Tínhamos já Tido preparados Para ir para Portugal Surgiu uma oportunidade De irmos até cá É agora O último Um novo período De incertezas Está a originar Uma terceira corrente De imigração Para o Canadá Numa repetição Da história Há sempre aquela Aquela parte Que Todos nós temos Em nós Saudade Natural de Macau Sérgio Pina Veio para o Canadá Por alturas dos tumultos Do 1-2-3 Quando a revolução cultural Parecia querer alastrar A Macau Está instalado De vez em Vancouver Trabalhou nas províncias Geladas do norte Antes de se fixar Na grande cidade Do Pacífico Bem, eu sinto-me estranho Quando volto a Macau Ou quando eu senti estranho Quando estive lá Em 82 16 anos atrás Talvez Já Passei tantos anos Fora De Macau Quando cheguei A terra Era diferente O edifício O ambiente Era diferente A gente A meu ver A meu ponto Conforme o meu ponto de vista Parece que Mudaram um bocado Mas talvez Talvez seja A minha própria mudança Não deles É o que me afastei De Macau Eu não for neles Veio encontrar Uma vida diferente Da pequenez de Macau Acabou por se habituar Aos grandes espaços Da América do Norte Para mim Para mim O entretenimento Era Ir para a pesca Na Taipa Com o ano Hoje em dia Ninguém faz isso Ninguém faz isso Mas as atitudes São diferentes É mais fácil Ir à pesca Aqui em Vancouver Aqui é muito mais fácil Aqui é preciso Ter dinheiro Lugar um barco Um hidroplano Vamos para a Norte E apanhamos salmão Se for menos que 30 libras Dei-te-se fora Logo à noite Vamos jantar E vamos contar Umas histórias De Macau Umas histórias 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 Luís Sousa é o presidente da Associação Cultural de Macau em Vancouver e o anfitrião do jantar onde Sérgio tinha prometido histórias de Macau. O cenário é no mínimo diferente, com o restaurante grego, outra das muitas comunidades de imigrantes nesta cidade. Luís Sousa é um macainse de Hong Kong a viver em Vancouver. Os naturais de Macau hoje estão em maioria. António Amante, Sérgio Pina e António Cordeiro nasceram todos no território. Cristina Sousa esteve em Macau só de passagem. É uma macainse de Xangai e nunca esqueceu o desaparecimento da mãe durante a tomada da cidade pelas tropas comunistas chinesas. Macau em diferentes versões à mesma mesa e as histórias que contam são afinal as dúvidas de quem vir ao meio do mundo. Eu nunca me senti português ou maculhês ou qualquer coisa. Eu fui para uma escola em inglês em Xangai. Mas quando eu fui para Portugal, eu meti meus anjos lá. E eu fui para o lugar e fui para Fatima. E eu fui para o lugar e fui para o lugar. Eu me disse que eu era brasileiro. Eu não me darei dizer que eu era português. Eu tinha um português português, mas eu fui para o português. Mas eu fui para o português tão bonitinho. Você vê que eu era bem bonitinho. Eu realmente pensava que eu era algo. Porque antes eu não sabia quem eu era. Eu me lembro de um país. E o português, não me lembro de um português, mas me lembro de um português. Português, o português. Ele ainda pode identificar a mim como português. Mas para identificar a mim como maconista, é muito mais forte. Eu me lembro de português. Eu não me lembro de um português, mas eu não me lembro de um português muito bem. Eu só fui para um português, e eu acho que é um português. Os português de Macon, depois de 1999, voltados para português, eles vão eventualmente ser português. Então, para nós, nós nos deixamos muito tempo, e nós falamos que é um português. Nós acabamos de dizer que o seu português permanece português. O seu português permanece português. Eu sou português, meu irmão é português, e eu tenho nieces e nephews que estão português. Você explica para mim o que é o português. Isso é diverso. É melhor para nós dizer, ok? Vamos dizer, nós não acertamos o resultado destes mudanças. A realidade é que não há mais um português de Maconês. O que você vê é o que você tem. É isso. Uma ameaça que é ainda mais forte aqui, onde uma segunda geração de Macaenses, já nascida no Canadá, começa a perder todos os laços com a terra dos pais. As pessoas são português de Maconês, são português de Maconês? São português de Maconês? Eles não conhecem o que é isso. Então, o momento que Maconês está lá, e nós estamos lá, a Cintia, a Cintia, ela não conhece o que Maconês é. Ela só visita lá. Cintia Santos é macaiense por laços de sangue, mas canadiana pelo nascimento. Este é o único país onde viveu. Macau não passa da terra dos pais, e as tradições, costumes ou língua, são ecos de um passado demasiado distante para quem só fez agora 20 anos. Eu não posso realmente dizer que sou Maconês, porque eu moro aqui, e meus pais também mudaram a sua vida, de ser Maconês para ser cintia canadiana. E não é difícil olhar para o futuro da cultura macaiense neste país. À medida que os mais velhos desaparecem, desaparece também a ligação de Macau com uma segunda geração de macaienses. Aconteceu a Bernice da Rosa. Quando nós estávamos jovens, o pai de meu pai estava vivendo conosco. Nós falávamos português, mas ele morreu quando eu tinha 7 anos. Então, eu só deixei de falar português, porque meu pai não tinha aqui, e não tinha ninguém para falar português com. Nós vamos para português para um pouco, mas eu não gostava de falar português, então eu deixei. Então, eu deixei. Quando eu era mais velho, eu não pensava que era importante aprender português. Então, eu nunca me deixei de falar português. E eu tento aprender, agora que eu estou mais velho, porque eu desejo de falar português um pouco melhor, mas é difícil. É difícil agora. Mas eu sou adulta, eu não tenho um gato para a língua. Então, sim, é um pouco desesperado, acho que para os meus pais, mas eu não posso mudar agora. Bernice nasceu já no Canadá. A única língua que fala fluentemente é o inglês, e é em inglês que tenta explicar Macau aos colegas da universidade onde estuda. Eu geralmente digo que Macau é uma colônia portuguesa, e a minha família de mãe é misturada português e chinês, que foram lá por muitos e muitos anos. Você pensou de você como ser canadense? Sim, sim. Eu nasci e cresci aqui, e obrigado por ela, então sim. Sim. Tão canadiana como Cíntia Santos, que tem dificuldade em explicar as raízes que herdou numa cidade com milhares de imigrantes chineses, ela sabe que esse não é bem o seu mundo. Nós nos vemos diferente, porque não somos completamente chinês. Eu não acho que os chinês gostam muito assim, porque eles realmente não sabem... se nós olhamos diferente, eles também... se nós iremos a um restaurante chinês, eles olham a nós e falam inglês, e os pares falam chinês para eles, e eles vão ser muito chocados, até que eles conhecem de onde estamos. O Nuno e o Nelson estão um pouco preocupados com essas diferenças. A única diferença que importa agora, é a da pontuação no ecrã do televisor. O jogo serve pelo menos para disfarçar as saudades. Há poucos meses, a vida deles mudou. Deixaram na terra onde nasceram, a escola e os amigos, e vieram com os pais para o Canadá. Mas a vida deles é lá. Principalmente o meu filho Nuno. Eu tenho uma namorada lá, e às vezes eu digo, mas quando é que nós vamos para Macau, eu quero ver o meu namorado. Macau, há de ser sempre a minha terra, Macau. E eu acho que o meu gosto, o meu sentimento para Macau nunca há de ser diferente. Os meus filhos, até diferente. Estiveram um pouco de tempo lá. Depois, quando usamos cá, vão ver a diferença cá. É quando se marca mais uma pessoa. E eu penso, para eles se querem não sentado. Mas para mim, esse sentimento já está marcado. Mas há tradições que nem a distância consegue apagar. Como faziam em Macau. Ao domingo, toda a família acorda bem cedo de manhã. O dia só começa depois de irem à igreja. A música faz parte da vida de Maria e Fernando. Ele é um dos fundadores da Tuna Macaense. Maria deu voz durante muitos anos ao sentir de Macau. Os discos vieram na bagagem, como se trouxessem para o Canadá, uma parte da terra. A igreja católica de Burnaby nos arredores de Vancouver é um edifício moderno. Tem poucas semelhanças com a sede Macau que costumavam frequentar. Mas pouco importa. A fé católica marca a identidade macaense e é mantida aqui, numa província canadiana de maioria protestante. Nathalie Santos quase confunde a fé católica com o ser macaense. Ainda hoje acredita que foi um milagre a forma como escapou às bombas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, no dia em que ela e a mãe tentavam a fuga de Kowloon para a ilha de Hong Kong. E eles foram bombando nós. A japoneses, os japoneses, os japoneses eram bombando a ferro, a ferro. E a mãe colocou a rosada. Ela colocou a rosada e disse, Agora todos todos os cidadãos com a rosada. A católica ou a católica, todos os cidadãos e chiam a rosada. A mãe colocou a rosada e disse, todos os cidadãos e chiam a rosada. Todo os cidadãos e chiam a rosada. E a senhora disse, Cid seus cidadãos e chiam a rosada. Em português? Não, não entendi. O inglês e o britânico e um joão. Estava dizendo, Cid seus cidadãos e chiam a rosada. Essa forma, essa forma. Então, eles foram bombando apenas uma ferro. Nós era bombando. Você pode imaginar como eles nos esquecem. Em meu coração, eu disse, como que eles possam ter missus? Cada vez que o plane mudou, um bomba no nosso ferro. Nós ainda estamos dizendo a rosaria, mas essa vez eles dizem, com os seus heads bent, eles dizem, vamos, 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 vamos. E cada vez que o plane, quando o planejou, o planejou para nos bombardecer, você acredita que eles missedam? Ele veio três vezes, boom. E aí, um pouco, 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 mas é um pouco, 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 um pouco. Mas não tão 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 tão, eu acho, que são apenas a rosaria que nos salvou. Tinha, até não, não posso, digamos, eles não conseguiam nos bombardecer três vezes. Três vezes, o mesmo planejou. Do you think, um tipo de sorte de sorte? Sim, eu acho que é um sorte de sorte de sorte. Nós creemos que é um sorte de sorte de sorte de que a rosaria. Se meu amor não tinha que ter suggestido de dizer a rosaria, E é através da mãe que tem sempre uma ligação muito forte a Portugal. Nathalie Santos escolheu há muito o lado do mundo em que quer viver. Um amigo canadiano pergunta-lhe se é chinesa. O que é que responde? Não, não sou chinesa. Depois ele já perguntava, mas você vem de Hong Kong? Sim, eu venho de Hong Kong, mas eu não nasci chinesa, não sou chinesa. Eu sou de dissidente português. Portuguese ancestry. E eles não ficam admirados? Eles ficam... eles não podem compreender. Eles, toda a gente que vem de Hong Kong, é chinesa. Pelo canadiano. Mas eles também têm tanta mistura. Tem morros, tem de frente, é também de frente gente. O Canadá é um lugar que tem muita mistura. No cantinho das memórias especiais guarda para sempre uma viagem a Portugal. Corria o ano de 1973. Essa fotografia de Caetano, quando eu fui... Quando eu fui para Macau... Fui para Portugal... Eu fiz a homagem... Eu fui lá... Eles... se não me chamam de uma festa... Eu não. Ele me chamou de Agatón. Agatón era a base de Macau, mas vivia em Portugal. Casou com portuguesa. Então, ela disse... Nathalie, eu conheço Agatón. Por causa de que eu não me liguei. Então, Nathalie quer conhecer Caetano. Então, Caetano... Se não me chamar... Falou comigo. Ele disse... Senhora é de Macau? Então, não. Eu sou de Macau. Eu sou de Hong Kong. Eu disse... Senhora é de Hong Kong? Ele disse... Por quê? Porque eu também precisava de visitar Portugal. Porque minha mãe era de Portugal. E esta é a terra do meu pastor. Ele estava tão consciente que ele não largou a mão. Falou sempre. Falou, falou, falou... 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 Falou cinco minutos. O dia seguinte, esta fotografia foi na front page. Na primeira página do jornal da Portugal. Outros tempos em que Nathalie Santos estava ainda bem perto de Macau. Hoje, já só restam as soldades. E uma tristeza que aumenta a cada dia que passa com o aproximar do futuro. Eu não quero ver o passado, o Blanc-Chinês. Eu quero falar. Porque as coisas dores na coração, senti-me muito dores, atualmente dores. Quando eu estava vendo televisão em Hong Kong, o Union Jack, quando ele chegou, eu também tentava. Agora, quando eu vejo a portuguesa, eu não quero ver. Mas não se tinha mais cumprido a história em Oriente do que em inglês. É muito pena. Mas assim é vida. O que podemos fazer? . 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 Um fatalismo e uma saudade muito portuguesas numa geração de macaenses guarda ainda as memórias e tradições de Macau numa terra estranha e algumas dessas tradições já começaram a desaparecer. Já não há, digamos, pessoas em Macau capazes de continuar ou de reviver ou manter o patoá em Macau. É isso que eu penso. Mas resistentes por natureza, os macaenses insistem em não deixar morrer as únicas tradições que lhes marcam a identidade e vão resistindo a todas as pressões de assimilação aqui no Canadá. Numa sala emprestada de um centro comercial de Vancouver, prepara-se um chá gordo, uma refeição bem macaense, com muito mais de gordo do que chá. Em Toronto, a comunidade macaense tem encontro marcado num restaurante dos arredores da cidade para uma festa de Natal. É uma oportunidade para fazer contas ao número de macaenses que vivem aqui. Enchem pelo menos dois autocarros. O chá gordo de Vancouver vai já adiantado. A comida é toda de Macau. O minchi e o palixão têm lugar nesta mesa. A culinária é uma tradição que resiste a tudo. Estes pratos contam a história de um povo. Misturam-se os temperos da Malásia à cozinha da Índia portuguesa com o gosto chinês e aí está a comida macaense. Em Toronto, a festa só agora está a começar. O minchi hoje não faz parte da emenda. É substituído por um bom bacalhau com batatas. Nada que não faça também parte dos gostos de Macau. Uma terra onde a variedade é uma forma de vida. A música para acompanhar é bem portuguesa. A casa da pova de Varzim veio dar uma ajuda para animar a festa da casa de Macau. São afinal duas comunidades ligadas por Portugal. A dança é outra no Chá Gordo de Vancouver. O ritmo e os passos são típicos da América do Norte, com origem nas danças dos primeiros pioneiros europeus na América. É uma concessão aos hábitos da terra onde vivem agora, mas sempre sem esquecer Macau. Por breves instantes, o patuá, velho dialeto dos macaenses, ressuscita no Canadá. Nós tudo gostamos de ajudar a vós, Chacha. Vós queres eu fazer ababico? Que tal de arroz gordo? E pouco balichão tamarinho? Mesmo com o mau feitio, é ainda das avózinhas de Macau que depende a transmissão de uma língua que já quase ninguém fala. Os que ainda se lembram das palavras estão a tentar deixá-las como herança a uma geração de macaenses nascida no Canadá. Alô? Ah, sou Chacha. Vós, como vai, Chacha? Angelina! Minha boniteza, Angeleta! Chacha também tem um grande favor para o príncipe, está por vós. Vós, mas não senta, já, toma um bocadinha para sentar. Eu, eu vou, fica um pouco o barco comprido. A tampa. Eu sou bom, amiga. Satira Ulália Madeira de Santos Ferreira da Cruz Melo Rodrigues. Desejo muito parabéns por vós. Por vós, 98 anos. Algo que é um homem muito simpático, gracioso e generoso. A nossa senhora pode aprender muito de vós. Nós devemos agradecer a Deus E nós temos esse toque e temos uma pessoa tão armável e dá muito versado de nossa raça de filhos macau. O mundo é a alma de um povo e o Patois é a alma dos macaienses. E é esse encontro da alma portuguesa com o Oriente que Maria e Fernando querem deixar aos filhos a começarem agora uma nova vida no Canadá. E no dia em que a namorada que o Nuno deixou em Macau aos seis anos for apenas uma recordação distante, no dia em que o Nelson tiver dúvidas como o Sérgio Pina, ou quando os dois, muitos anos mais tarde, disserem como Cíntia e Bernice, que são canadianos, talvez encontrem respostas para todas as perguntas na voz da mãe. E no dia em que o Nuno deixou. Quantas famílias separadas à fedeira, que um dia venham, por que não deixaram, não deixaram-se, não deixaram de me sentir, еров, que não deixaram de me sentir, e voltaram a ser. Quantas palavras deixadas por viver, esperanças famas quando estavam a me contar, Que um dia voltar e ficar até morrer na terra que é o lugar Adeus, chocal, minha paixão Sem ti estou a sofrer Adeus, chocal, meu coração revoltado quer te ver Longe do sol que reuniu meu nascer Longe do mundo onde comecei a caminhar Longe do povo que aprendi a compreender Eu sei que vou chorar Adeus, chocal, minha paixão Sem ti estou a sofrer Adeus, chocal, meu coração revoltado quer te ver Quando as memórias não conseguirem me aquecer Quando as saudades forem difíceis de suster Quando me faltar Pra me amar Eu sei que vou voltar 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 A CIDADE NO BRASIL